Eu acho que foi ele que caiu agora, se não foi, mano, eu vou ignorar, porque, tipo, sei lá, eu vou descer, eu vou aprof... Tem gente aqui, tem gente aqui... Fala aí, meus queridos, aqui quem fala é o João, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Survival Points aqui pro canal. Na verdade, o último, mano, então, se você tá vendo esse vídeo é porque você deixou 10 mil likes, e, mano, eu quero que vocês deixem 20 mil likes aqui nesse último vídeo pra gente finalizar com chave de ouro. E, mano, seguinte, seguinte, hoje cada um só terá duas vidas, nada mais, nada menos que isso, duas vidas contando pra player. Então, quer dizer que se você quiser, você pode se matar, se, tipo, aqui eu não contar, você pode continuar, mas é que tá, se você se matar com muitos itens, você pode perder todos esses itens e isso ser uma coisa completamente horrível pra você. Mas, eu já tenho um plano em mente, eu simplesmente aqui, tipo, tenho 12 Golden Apple, 12 Maçã do Capiroto, tenho o Fulfiere encantado aqui, algumas Ender Peels, e, mano, eu vou ter que acabar, infelizmente, utilizando tudo na primeira vez, por quê? Porque a gente tem que usar com força total e ver o que a gente consegue arrancar do pessoal aí. Eu sei que eu, talvez, posso me ferrar muito com isso, eu posso simplesmente ter um azar imenso e acabar, tipo, perdendo tudo de uma vez só, mas se eu não for com força total, eu posso acabar morrendo muito rápido. Eu fiquei sabendo aí que tem gente com espada muito apelona, eu fiquei sabendo que tem gente muito forte aí. Se eu não me engano, é, os três primeiros ali que ficaram na lista de pontos ali, que é o Edu, o Afrin e o Maicon, eles pegaram um Tribal com Infinity. Um Tribal é um arco que lança três flechas com Infinity, mano, quer dizer que, tipo, nunca vai acabar. Se ele tiver uma flechinha lá no inventário, o negócio vai que vai. Então, mano, eu vou pegar minha armadurinha aqui. Uma única coisa que eu acho que faltou aqui é um baú com água e que eu acho que eu deveria fazer isso, mano. Deixa eu só pegar isso tudo de comida aqui. É, eu acho que só isso, mano. Tipo, eu deveria ter uns blocos também pra, sei lá, caso eu queira fazer alguma coisa. Não sei se vai ser necessário, mas, tipo, todo cuidado é bom, né? Tipo, todo cuidado a gente precisa, sei lá, ter, tipo, é, machado, essas coisas de diamante. Então, mano, já vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos jogar pra fora ali o esqueletinho. E vamos fazer tudo... Mano, que susto, que susto, não me assusta assim, não, esqueleto. Deixa eu simplesmente ir jogando fora os itens que, tipo, eu não vou utilizar. Deixa isso aqui pra cá e pronto. Eu acho que assim tá bom, ó. Assim tá numa configuração legal. Assim tá de um jeito bonito. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver. Será que eu consigo um baldezinhozinhozinhozinho de água? Se eu pegar, é, uns quatro baldezinho de água, tipo, já tá ótimo. Já tá lindo, já tá maravilhoso, já tá de bonito. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se eu encontro algum baldinho. Mano, eu não vou encontrar um baldinho de água. Eu só também tenho que tomar cuidado aqui pra ver se, tipo, alguém vai aparecer pelas minhas costas. Porque, tipo, isso também não é legal. Vamos lá, vamos lá. Será que eu encontro, mano? Hum, deixa eu ver. Aqui, 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 mano. Só falta um baldinho, cara. Um baldinho. Um baldinho porque se a gente precisar fazer MLG, mano, a gente tem esse balde. E não pode travar assim também. Mano, uma aflição no meu coração. Ou agonia na minha vida. Meu Deus, meu Deus, calma aí. Tem alguém ali. Tem gente subindo ali, mano. Tem gente subindo ali. Se subir e vir... Calma. É só um esqueleto. Que susto, mano. Se subir e vir, eu vou matar, mano. Eu não quero nem saber. Eu tô forte. Eu preparei essa armadura, tipo, todos esses momentos pra conseguir utilizar ela. E eu não vou deixar de não utilizá-la. Então, mano, só falta um baldinho, cara. Mano, qual poder? Tipo, eu deveria ter deixado isso há um tempo atrás. Na verdade, eu acho que tem água ali no corredor. E, mano, se tiver, eu vou pegar... Calma aí, tem gente ali, mano. Tem gente ali. Eu só vou esperar um tempo. Já já eu vou lá. Na verdade, eu tô com medo, porque... Eu não sei. E veio meu balde d'água. Veio meu balde d'água. E já tá na hora de eu, tipo, dar uma analisada. Deixa eu ver se alguém morreu aqui. Não. Deixa eu ver. Tá, eu ainda não sei se tá acontecendo alguma coisa. Mas, mano, eu esqueci de falar outra coisa também. É que deu pão pra todo mundo. Então, tipo, todo mundo teve a oportunidade de ganhar um pouco de comida, né? Porque, que nem eu tava falando, tava complicado conseguir comida. Se bem que eu já tinha comida, então, pra mim, tava de boa. E, mano, tem alguém ali com os itens de Fieri. Eu vou comer uma mançãzinha normal. E eu acho que eu vou tentar encarar. Na verdade, com os itens de Fieri não, tá? Com os itens de Fieri. E eu não sei se compensa encarar, mano. Eu vi que ele tava por aqui. É, ele tá ali em cima. Eu não sei se vale a pena já ir, tipo, de cara contra alguém. Então, eu vou dar uma recuadinha. E eu vou ficar de boa, mano. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo. Eu tô com um pouco de medo. Eu preciso dar uma olhada nos gomes que estão aqui por cima. Só tem... Opa, que susto, mano. Essa galinha eu já achei que era alguém. Mas, ó. Ele tá lá em cima. Lá no spawn dele. Não sei porquê. Ele deve tá, sei lá, tentando tramar alguma coisa. E calma aí. Ele caiu. Ele caiu. Na verdade, ele não caiu, não. E aí? Mano, agora ele tá me vendo. Agora ele tá me vendo. Ele tá olhando pra mim e eu tô olhando pra ele. Será? Ele tá, tipo... Eu achei que ele tinha caído, mano. Ele não caiu. Hum, ok. Eu acho que foi ele que caiu agora. Se não foi, mano... Eu vou ignorar. Porque, tipo... Sei lá. Eu vou descer. Eu vou aprof... Hum... Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. E aí, fião? E aí, fião? Morreu. 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 Contou. Contou. Ah, mano. Mano, os caras tentam se... Mano, eu não sei o que tá... Calma aí. Mano. 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 Me explica o que que foi isso. Eu quero entender o que que foi isso. Mano. Eu não tô... Eu não entendo o que que foi... Mano. Como assim, tipo... A vida... Mano, como que ele me deu três... Não, 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 não. Tá muito de sacanagem comigo, cara. Essas coisas que eu... Mano, como assim? Como assim cada espadada me deu... Mano. Eu tava com protection. Eu tava... Não. Vocês viram? Eu tava tomando dano normal. E do nada a minha vida desceu. Ele só comeu uma maçã do capiroto. A maçã do capiroto, tipo... Não era pra dar dano. A maçã do capiroto... Mano, eu não entendo. Eu não entendo. Ai, ai. É umas coisas dessas que a gente, tipo... Tem que rir pra não chorar. Porque, mano... É meio... É meio estranho isso. Eu vi que já duas pessoas foram eliminadas. Então eu não tô tão feio assim na fita. O problema é que, como eu falei... Eu não entendi o que que aconteceu ali. Simplesmente... Ele me desceu... Tipo... Sete corações com uma espadada. Com duas espadadas. É bizarro. É bizarro. Ele não tomou poção de força. Eu não tava sob o uso de maçã dourada. Então, por mais que ele fale... Por mais que, tipo... Tente alguma... Mano. Eu não entendi o que que aconteceu ali. Tá bom. Aconteceu, aconteceu. Vou tentar pegar minhas coisas que eu acho que, tipo... Não deve ter mais nada ali. Sei lá. Se tudo foi... Lá pra baixo... Ou ele pegou ou foi lá pra baixo, mano. Calma. Eu ainda vou mesmo assim tentar cair aqui embaixo. Porque se caiu alguma coisa... Não. É. Ele veio atrás, mano. Ele não deixaria esses itens aqui dando sopa. É. Eu que... Não sei, mano. Eu acho que eu não vacilei. Pode, tipo... Eu ter morrido muito fácil. Mas eu acredito que não tenha sido um vacilo meu. Eu acredito que, tipo... Eu tenha... Eu tenha feito a escolha certa. Tentei economizar a maçã do capiroto. Porque, tipo... A gente sempre acaba... Comendo maçã do capiroto tarde demais. E acabei que... Ó. Mano. Eu não entendo. A Fieri. Simplesmente desce a vida muito rápido. Fieri acaba com a vida das pessoas. Eu simplesmente tava com, tipo... Mano. Eu até... Até agora tô tentando entender. Porque é uma coisa muito bizarra. É... Eu não entendo. Quando geralmente tem um mod assim... É muito difícil eu conseguir. Porque... Essas coisas acabam meio que bugando. O Portuga. Ele tava com... Armadura de diamante. E com umas partes de Fieri. E eu tava full Fieri. Todo encantado. Simplesmente batendo nele. Ele comeu maçã do capiroto. Beleza. Só que eu tava lá de boa. Eu tava lá tranquilo. Sem tomar tanto dano. E ele simplesmente fez o quê? Ele pega e me desce sete corações. Mano. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu vou parar de, tipo... Continuar falando. Porque o pessoal sei que vai falar que é choro. Mas enfim. Não deu pra gente. Desculpe quem torceu pra mim. Eu realmente achei que eu tava muito forte. Mas no final das contas... É... A gente tava, assim... Um pouquinho fraco. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Não se esquece de escrever. Que é muito importante. Me seguir em todas as redes sociais que ficam aí na descrição. Mas é isso, gente. Eu vou indo nessa. Beijo no coração de vocês. Um abraço do João. Até a próxima. Falou. Tchau. E fui.